Bom, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma palestra do ciclo de seminários online, dos programas de pós-graduação do nosso Instituto, essa colaboração entre o Programa de Ciências Microbiologia e o Programa de Ciências Imunologia e Inflamação. Lembrando que as nossas transmissões sempre acontecem no nosso canal no YouTube, o Fala Microimuno. E lembrar para quem ainda não se inscreveu no canal, eu sempre recomendo que faça a inscrição e acione o sininho para receber as notificações dos próximos eventos do nosso canal. Antes, então, de começar a transmissão, gostaria de lembrar aos alunos que a lista de presença encontra-se na parte de descrição, de descrição do nosso, da transmissão do YouTube, tá? E não precisa ficar pedindo liberação. Assim que começar é o seminário, eu libero a edição do documento online para vocês, tá? E fazer um comunicado rápido, que na semana que vem nós teremos dois seminários na área de imunologia, tá? Tanto na terça quanto na quinta-feira. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou então apresentar os seminaristas de hoje, tá? A palestra, o seminário de hoje tem um formato um pouco diferente, nós temos três convidados. O formato será o seguinte, cada um vai falar uns dez minutinhos e depois eu abro para discussão no tema de biotecnologia e é convidar, e gosto, queria convidar, né, quem está assistindo ao seminário que compartilha suas ideias e mande perguntas para a gente pelo chat que eu repasso para os nossos palestrantes. Então, o primeiro palestrante de hoje é o Diego Alonso. O Diego é professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e atualmente trabalha como um dos coordenadores do Inova CCS. O Diego, ele é formado em Biomedicina pela UFRJ e fez o doutorado dele no Instituto de Biofísica da nossa universidade. E durante um tempo, o Diego também trabalhou numa empresa de biotecnologia, de biofarmacologia, a empresa Biozeu. Em seguida, nós vamos ter a palestra Ricardo de Cozina Teixeira. O Ricardo é formado em Biomedicina pela Unirio, desenvolveu o doutorado dele após a graduação dele no Instituto de Química da UFRJ e atualmente é professor desse mesmo Instituto e trabalha no laboratório de bioetanol. E por último, né, mas não menos importante, o professor Matheus de Godoy, que é professor do Departamento de Microbiologia Geral do nosso Instituto. O Matheus tem uma formação multidisciplinar bastante interessante. Ele é formado em microimuno pelo nosso Instituto, depois ele fez a pós-graduação em Ciências de Alimentos e depois o doutorado no Instituto de Química pelo Programa de Bioquímica. Então, eu vou passar a palavra agora ao Diego Alonso. Então, muito obrigado a todos pela presença e, Diego, a palavra agora para o Diego. Bom dia, bom dia Fabiano, bom dia a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer o convite por essa oportunidade. É sempre muito interessante a gente falar um pouquinho do que a gente está fazendo com base na nossa trajetória, né. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu montei uma apresentaçãozinha rápida para esse pitch, né, porque 10 minutos é pitch em termos de empresa, né, de startup. Então, eu vou, só para falar um pouquinho do que eu tenho feito, né. Bom, então, como você brevemente me apresentou, eu trabalhei antes de ingressar aqui como docente da UFRJ numa biofarmacêutica. Então, apesar de eu sempre ter trabalhado com biotecnologia, né, especificamente na parte de expressão heteróloga de proteínas, o fato de eu ter trabalhado nessa empresa me deu um olhar muito aberto sobre o cenário farmacêutico como um todo e como a biotecnologia, ela é importante hoje em dia, né, e vai ser cada dia mais importante para o nosso desenvolvimento social e, inclusive, saúde. Então, sem a biotecnologia, hoje em dia, a gente não teria metade dos medicamentos que a gente tem no mercado. Então, isso me permitiu um olhar um pouco diferenciado sobre qual é o papel da universidade em termos das suas pesquisas, né. Então, claro que, em momento algum, eu vou falar isso e, em momento algum, nenhuma falaminha vai ter a ver com o fato da pesquisa básica estar dissociada com a pesquisa aplicada ou não ter relevância. Muito pelo contrário. Eu acho que as duas coisas andam junto. Mas, o fato é que esse olhar diferenciado me permitiu, né, uma vez voltando para o UFRJ como docente, estabelecer uma linha de pesquisa que tivesse um olhar mais no futuro, um olhar mais na aplicabilidade do que a gente tem feito, né, uma aplicabilidade mais direta, né. Então, hoje em dia, eu tenho trabalhado na minha sistemática, né, que é desenvolvimento de biofármacos para tratamento de infecções bacterianas e virais, muito por conta da minha trajetória, né. Eu sempre trabalhei com vírus, especificamente o modelo de dengue, mas a questão de ter trazido a infecção bacteriana foi por conta dessa expertise na empresa, né, na iniciativa privada. Então, hoje em dia, existem muitos medicamentos com foco em anti... mas que não chegam na prateleira porque essa indústria ainda não está muito aquecida. Ou seja, o investimento necessário para botar um novo antibiótico na prateleira é muito grande para um retorno muito curto. Mas isso, no futuro, isso não vai ser assim. Então, daqui a 10 anos, certamente, as pessoas vão morrer por infecções bacterianas simples, porque os antibióticos atuais, eles não vão estar funcionando tão bem como funcionou até hoje em dia. E a questão do viral é por conta de tudo que a gente está vivendo, né. Então, a minha expertise sempre foi em dengue, né, em flavivírus. Então, eu não podia deixar de trabalhar com vírus, porque o vírus é uma paixão. Então, eu tentei conciliar esse olhar, essa visão daqui a 10 anos com algo que eu gosto. E no momento atual, trabalhar com vírus, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né, frente a essa pandemia. Então, dentro desse tema, eu tenho quatro linhas de pesquisa que estão ativas, né. Então, a primeira, eu vou começar por ordem, né, de resultados. Eu vou tentar comentar aqui um pouquinho dos resultados recentes que eu tenho tido. Então, a primeira linha é a investigação do potencial terapêutico da proteína HMGV1, que é uma proteína nuclear, mas que tem um papel importante na resposta imuninata, no controle dos fenômenos artríticos decorrente do chikungunya. Então, só fazendo uma menção aqui, a chikungunya, né, o vírus chikungunya, ele é um vírus que foi introduzido no território brasileiro recentemente, especificamente no ano de 2014, que foi a primeira epidemia relatada de chikungunya, mas em 2016 foi uma grande epidemia, acometeu milhares de pessoas. E apesar de ser um vírus cuja mortalidade é muito, muito rara, é um vírus que ele tem uma morbidade muito grande. Então, as pessoas infectadas pelo chikungunya, elas ficam, sofrem, na verdade, pelos sintomas, né, por meses, algumas até anos, principalmente sintomas remotológicos. E hoje em dia não existe nenhuma vacina, nenhum tratamento eficaz para reduzir esses sintomas. Basicamente o que é feito é paliativo com corticoides e anti-inflamatórios de um modo geral. Então, isso me chamou bastante atenção e me fez querer investigar alguma coisa que pudesse auxiliar esses pacientes infectados com chikungunya. Então, cabe também uma menção aqui, é que por mais que a gente hoje em dia só pense em coronavírus e covid-19, a gente não pode esquecer que o Brasil, ele tem, além desse, né, do coronavírus, tem milhares de outros vírus circulando no território nacional. E os flavivírus e alfavírus, ou seja, os arbovírus em geral, eles sempre vão existir porque é uma questão de controle de vetor. Enquanto existir mosquitos do gênero Aedes, vai existir dengue, chikungunya, febre amarela. Então, o fato de ele não estar sendo noticiado na mídia, isso não quer dizer que não esteja existindo. Então, a gente hoje em dia está passando por uma grande epidemia de dengue e zika, chikungunya não tanto, mas também tem alguns casos de chikungunya. Então, o fato de a gente continuar estudando esses vírus, né, isso é extremamente relevante porque amanhã a gente vai conseguir contornar o coronavírus, né, mas esses vírus vão continuar existindo. Então, a gente também tem que pensar um olhar no futuro. E a segunda linha vai muito dessa de que eu trouxe da empresa, né, que seria desenvolvimento de biofármacos para infecções bacterianas multiresistentes. Eu tenho um foco na pseudomonas aeruginosa, né, que foi classificada por CDC como uma bactéria de nível urgente em termos de desenvolvimento de novos antibióticos. E as outras duas linhas são linhas mais recentes, mas que também estão dentro desse contexto, né, que seria a produção biotecnológica de proteínas, tanto do chikungunya quanto do SARS-CoV-2, para a gente, para desenvolvimento futuro de novos antivirais. Então, eu vou começar falando rapidamente da questão da HMGV1, que é o projeto que está mais avançado aqui no laboratório, e em seguida eu vou falar dos outros projetos. Bom, a HMGV1, ela é uma proteína nuclear, classicamente uma proteína nuclear, a segunda mais abundante do núcleo, fora a estona. Só que em 1999, se eu não estou enganado, ela foi vista como tendo uma atividade importante na resposta inflamatória. Então, ela foi descrita como um mediador tardio da letalidade por endotoxina, por LPS. E aí ela foi cunhada como um termo, como uma alarmina. Então, esse estudo até que eu mostro aqui para vocês, né, ele mostrou que tinha os níveis de HMGV1, eles estavam elevados no soro desses animais. E isso mostra que essa proteína, de alguma forma, ela sai do núcleo e vai para o meio extracelular. E no meio extracelular, ela não fica no contexto do órgão, do tecido, mas ela chega na corrente sanguínea. E aí, esses pesquisadores, eles trataram esses animais com anticorpo, anti-HMG, HMGV1, na época se chamava HMG1, e eles viram que esses animais, eles sobreviviam ao desafio letal por LPS. Então, isso mostra que ela tem um papel importante no contexto inflamatório da sepse. E aí, algum tempo depois, né, nessa época eu era aluno de doutorado ainda, né, trabalhava com dengue, e um pouco tempo depois saíram alguns relatos na literatura associando, né, a infecção por dengue com essa proteína. E aí, nós resolvemos, na época, né, estudar se essa HMGV1, ela estava circulante no soro de pacientes infectados com dengue. E aí, durante o meu período de sanduíche em Cuba, né, depois a gente pode até comentar por isso, porque Cuba, não, Estados Unidos ou qualquer outro país desenvolvido, mas enfim, durante esse meu doutorado de sanduíche eu tive acesso a um painel de soro bastante completo de amostras de pacientes com dengue e a gente conseguiu desenvolver uma metodologia, né, de detecção da HMGV1 por ELISA e a gente viu que nesses pacientes da HMGV1 ela estava muito alterada, principalmente no início da infecção, lá durante o quadro agudo. Isso nos permitiu propor, na verdade, um método alternativo e auxiliar no diagnóstico precoce da dengue. Lembrando que, na época, isso daí foi 2011, 2012, na época, o diagnóstico de dengue ainda não era tão eficiente quanto é hoje, né, então a gente ainda tinha bastante dificuldade de diagnosticar dengue no início dos sintomas. E aí, agora, quando eu retornei como docente, né, estudando um pouco sobre chikungunya, né, sobre os aspectos reumatológicos, olhando a literatura, eu vi que existia uma correlação da HMGV1 com artrite reumatóide. Lembrando que a infecção com chikungunya, né, ela deixa um, ela causa um fenômeno artrítico muito semelhante à artrite reumatóide. Então, a gente se perguntou, será que a HMG, ela está participando também na infecção com chikungunya? E aí, a gente conseguiu um painel de soro, né, 80 amostras de pacientes infectados com chikungunya. E esse painel foi um painel muito bem caracterizado, cedido pela doutora Flávia Barreto dos Santos, lá da Fiocruz, que ela tinha feito não só uma análise da sorologia, né, da biologia molecular por chikungunya, mas também pelos outros principais arbovírus circulantes aqui no Brasil, como dengue e zika. Então, nesse painel de soros, né, a gente tinha alguns soros bastante interessantes que tinham, que eram co-infectados. Então, o paciente, ele não estava só infectado por chikungunya, mas também por dengue e zika. E a gente fez uma análise para ver se a HMG estava, de fato, circulante, elevada, né, no soro desses pacientes. E a gente viu que sim, principalmente quando a gente compara com o controle, né, que seriam pessoas aparentemente saudáveis. Aqui vale só uma menção, é que a HMGB-1, ela é uma proteína endógena, né, e ela participa do processo de inflamação. Existe um fenômeno fisiológico chamado inflamação estéreo. Então, uma pessoa saudável, aparentemente saudável, como nós, a gente pode estar tendo pontualmente alguns processos inflamatórios. O efeito disso, eu não sei dizer ao certo, mas é um processo que é fisiológico, é normal, natural de acontecer. Então, por isso que alguns doadores saudáveis, né, você pode ter os níveis de HMGB-1 elevados, porque ela é o principal efetor desse processo de inflamação estéreo. Mas, enfim, quando a gente compara com o grupo de controles e os grupos infectados, claramente a gente observa que os pacientes com chikungunya e com infectados, tanto com dengue quanto com zika, eles têm uma quantidade de HMGB-1 sérica muito, muito elevada. E essa liberação de HMGB-1 acontece ao longo de toda a fase aguda da doença, que pode durar até 15 dias. E um outro fato interessante que a gente conseguiu concluir é que há uma correlação positiva da carga viral com os níveis de HMGB-1. Isso é um resultado muito interessante, porque abre uma janela de possibilidades, inclusive no sentido da gente fazer um diagnóstico diferencial logo precoce e, eventualmente, pegar esses pacientes que têm um nível elevado de HMGB-1 e ficar acompanhando, eventualmente, já de cara começar com uma terapia anti-inflamatória, porque, muito provavelmente, esses pacientes podem ser aqueles que vão desenvolver aquele sintoma crônico de artrite, né, de dor nas articulações. Então, esse projeto é um projeto bastante incipiente, mas que abre uma possibilidade muito grande de aplicação, tanto no desenvolvimento de metodologias de tratamento contra a chikungunya, né, mesmo que seja paliativo, que eu acho que é o grande, é o grande, no caso de chikungunya, é o grande objetivo, né, você reduzir a morbidade por conta dessa infecção. Então, esse projeto é um projeto que abre bastante porta, né, no desenvolvimento de anticorpos monoclonais, de novas terapias, inclusive de diagnóstico diferencial. Então, vale lembrar que, para o desenvolvimento desse projeto, a gente aplicou bastante biotecnologia, seja para a expressão de proteína recombinante, seja para a construção de anticorpos que possam ser utilizados no desenvolvimento de um diagnóstico, e isso também abre possibilidade para nova aplicação de biotecnologia, né, para desenvolvimento de anticorpos monoclonais, de novas terapias anti-inflamatórias. E a segunda linha de pesquisa, que está bastante já avançada, é o desenvolvimento de biofármacos para o tratamento dessas infecções multiresistentes, né, e eu acho que isso é o que muita gente persegue, né, o Instituto de Microbiologia é um instituto que é muito forte, né, no estudo de resistência antimicrobiana, desenvolvimento de novas moléculas antibióticas para essas bactérias multiresistentes. pessoas, só que quanto mais gente estudando, melhor. Isso não é um tipo de coisa que se você tem uma unidade, um centro, alguns centros no mundo, vai ser suficiente para a gente resolver esse problema. Esse é um problema que ele é crônico, então por mais que a gente desenvolva novos antibióticos, esses antibióticos a gente sabe que independente da característica, do potencial dele, ele vai ter um tempo limitado de uso, então isso faz com que essa pesquisa, ela seja uma pesquisa contínua. Então, durante o breve período de pós-doc que eu fiz aqui também na UFRJ, eu trabalhei num laboratório de glicobiologia e durante esse período eu trabalhei com uma enzima chamada GFAT, que é a glucosa 6-fosfato, glutamina, fosfato, amidootrasferase. É uma enzima que ela, é a enzima limitante da via das exosaminas. A exosaminas é uma via que pouquíssima gente estuda, mas é uma via extremamente importante no metabolismo celular, porque ela é via pelo qual você produz açúcares ativados. Esses açúcares vão produzir todos os açúcares da célula, seja os açúcares que vão estar formando glicocálise, os açúcares que vão estar sendo utilizados no processo de glicosilação e esses açúcares, principalmente o UDP-oglucinac, ele é usado numa via de sinalização intracelular que é, que atua de forma sinérgica com a via de fosforelação. Então, é uma via de sinalização tão importante quanto a fosforelação, mas que não tem ainda o mesmo impacto na literatura, na na comunidade científica, quanto a fosforelação, muito por conta do estudo de açúcar ser um, ainda, né, tem poucos grupos no mundo que estudam glicobiologia por ser uma classe de moléculas completamente diferente. Bom, mas enfim, voltando à via das exosaminas, ela é uma via essencial para o metabolismo da célula. Então, se você corta essa via em algum momento, a célula vai dar um shutdown, porque ela não vai ter açúcares para poder produzir uma série de coisas que ela precisa desses açúcares. E a enzima limitante dessa via é, no caso dos humanos, a GFAT, e no caso das bactérias, é a GLMS, que é a glucosamina 6-fosfato sintase. Então, tentando aplicar esse conhecimento que eu tive no pós-doc, né, com a GFAT humana e com esse meu interesse em trabalhar com novos antibióticos, eu propus esse projeto, esse projeto foi contemplado pela Faperge, né, que é, basicamente, a gente usar essa enzima como alvo de desenvolvimento de novos antibióticos. Então, essa é uma enzima que ela é pouquíssimo explorada, ou praticamente não explorada ainda. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de antibióticos, a gente sempre tem que pensar nesse sentido de proteção intelectual, isso é uma coisa, uma preocupação que os pesquisadores de antigamente não tinham, mas essa nova geração, ela já tem. Então, quando a gente faz alguma coisa e a gente vislumbra daqui a uma década, sei lá, duas, não importa quanto tempo, a gente vislumbra de alguma forma a gente levar esse conhecimento, tornar esse conhecimento uma tecnologia, a gente tem que pensar na questão da competitividade. E essa competitividade a gente mede na literatura, né, a gente consegue ter um termômetro na literatura. Então, se é uma coisa que está sendo muito publicada, qualquer novidade, qualquer coisa nova que surja disso não vai ser tão nova assim, né, porque você já tem muita gente trabalhando. Ao passo que, se você tem alguma coisa que nunca foi explorada um determinado, com um determinado objetivo, você estudar isso e você propor alguma coisa nisso, isso vai ter um grau de novidade muito grande, o que é fundamental para quando você quer proteger isso intelectualmente, ou seja, publicar uma patente. Bom, o fato é que essa enzima glucosamina-6-fosfato-sintase já existe a estrutura dela para a diacol, para a bactéria coli. Só que, no caso, a gente está trabalhando com pseudomonas aerogenosa multiresistente. Então, o objetivo geral desse projeto é usar essa molécula como um alvo para desenvolvimento de novos fármacos. E, para isso, usa-se esse projeto para ter um foco muito grande de bioinformática. Então, inicialmente, né, a gente teve que fazer, construir um modelo estrutural, que é esse que eu estou trazendo para vocês aqui, da enzima GLMS de pseudomonas aerogenosa. E aí, para vocês terem uma ideia, essa proteína de pseudomonas aerogenosa, ela só é 63% similar da diacol. Ou seja, mesmo dentro de bactérias grão-negativas, né, apesar de ser uma enzima extremamente conservada e importante, você tem uma variabilidade muito grande. Isso é um indício provável de que ela está envolvida, de alguma forma, no metabolismo dessa célula. Então, a gente desenvolveu esse modelo estrutural para a gente fazer um virtual screening, né, com moléculas, a princípio, já conhecidas, né, porque a ideia desse projeto é fazer um reposicionamento de fármacos, no intuito da gente, de cara, já conseguir alguns candidatos que possam ser utilizados num tempo de curto, tempo de, um espaço de tempo, perdão, menor do que o desenvolvimento de uma nova molécula. Mas isso não quer dizer que a gente também não esteja procurando uma nova molécula. Então, a parte de bioinformática a gente já está finalizando, então a gente já conseguiu aí umas 37 moléculas com uma docagem boa, isso quer dizer que moléculas potenciais, que interagem potencialmente bem com essa enzima. E agora a gente está produzindo a enzima recombinante para a gente fazer os testes in vitro, né, inicialmente, para depois a gente seguir para os testes em vivo. Então, os outros dois projetos, as outras duas linhas de pesquisa, elas ainda são muito incipientes, mas elas partem do mesmo princípio da gente produzir, né, enzimas virais, principalmente as proteases e helicases virais, seja de chikungunya quanto de saskov, para que a gente possa usar essa mesma abordagem, né, então inicialmente de reposicionamento de fármaco. Não só de reposicionamento de fármaco orgânico sintético, mas também de produto natural. Então, existem hoje em dia algumas plataformas, alguns bancos de dados e algumas plataformas que permitem você fazer esse virtual screening com produtos naturais, o que é uma coisa bastante interessante dentro do contexto brasileiro, né. Então, a gente está, o Brasil, ele tem a maior biodiversidade do mundo. Existe muita coisa aqui, relacionada a conhecimento tradicional associado, que a gente pode explorar. Então, assim, eu acho que é um grande potencial de desenvolver uma nova molécula. Bom, e aí o Fabiano me pediu para comentar um pouquinho, né, quais seriam as aplicabilidades e os desafios, né. Então, desse projeto, aplicabilidade, eu acabei comentando ao longo do tempo. Diego, posso te interromper um minutinho? Claro. Só que já passou bastante do tempo, acho que a gente podia deixar essa última parte sua para discussão do final, pode ser? Perfeito, perfeito. Aí depois, quando eu tô pra gente falar do tópico de aplicabilidade, os desafios, a gente abre para vocês discutirem junto. Perfeito. Pode ser? Pode. Então, maravilha. Diego, brigadão pela apresentação, né, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente hoje. Acho que quem assistiu a sua palestra viu a quantidade de aplicações que existem para a área de biotecnologia, para a área da saúde. Acho que a gente vai ter uma discussão bem legal depois das próximas apresentações. Então, agora eu queria passar a palavra para o professor Ricardo Esposina. Caí aqui, mas eu acho que voltei. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Ricardo. Opa, então vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite aí do professor Fabiano, professor Leandro e professor Diego, né, e os demais professores presentes. Eu sou professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ, e vou falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa do laboratório lá no qual eu sou um dos professores responsáveis, que é o Laboratório Biotanol. Então, vou falar um pouquinho da biotecnologia, né, do uso da biotecnologia em prol da conversão de biomassas vegetais em bioprodutos. Ou seja, como nós podemos, né, gerar uma série de produtos a partir do processamento de diferentes tipos de biomassas vegetais. Então, a linha de pesquisa principal lá do laboratório é o desenvolvimento de tecnologia enzimática para a conversão de biomassa vegetal em produtos, né. A composição das biomassas vegetais é amplamente diversa e o processamento ideal vai depender sempre da composição da sua biomassa, né, da composição química dessa biomassa e dos produtos finais desejados, né. Então, existem algumas etapas processuais aos quais a gente deve passar, sendo a primeira delas a caracterização da composição da biomassa, porque ela que vai nortear quais são os bioprodutos que podem ser produzidos a partir dela e também das suas etapas processuais, como, por exemplo, a escolha do melhor tipo de pré-tratamento e a escolha das melhores enzimas ali, das enzimas que vão atuar nos componentes dessa biomassa para gerar os bioprodutos. Então, o pré-tratamento ele vai servir ali para desconstruir essa estrutura da biomassa e deixar os seus componentes acessíveis para a próxima etapa, né, para a ação das enzimas, né, que vão então produzir, por exemplo, diretamente alguns produtos como extrativos, monossacarídeos, oligosacarídeos, nanocristais celulose e todos esses eles vão ser, em realidade, uma plataforma para uma série de outros produtos, né. Embora já muito estudado, existem, cada etapa processual apresenta diversos desafios tecnológicos e existem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Por exemplo, quando a gente vai começar a trabalhar com uma biomassa, a gente sempre tem que se perguntar, né, qual é a composição dessa biomassa, quais enzimas nós devemos utilizar no seu processamento e como utilizar essas enzimas da forma mais eficiente. Então, é necessário estudar continuamente, essas são as duas principais linhas de pesquisa ao qual eu atuo, né, que é a prospecção, produção, purificação e caracterização de enzimas hidrolíticas fúngicas e da realização do estudo de misturas enzimáticas hidrolíticas e da hidrólise enzimática em alta carga de biomassa. Lá, no laboratório, a gente possui uma coleção com mais de 50 fungos hidrolíticos e sua maioria fungos do gênero aspergilos e tricodermas, que são conhecidos como produtores de enzimas hidrolíticas do complexo celulítico, complexo hemicelulítico, que vão atuar nos polissacarídeos dessas biomassas vegetais e realizamos trabalhos desde a produção e otimização do meio de cultivo e das condições de cultivo em bancada até o seu escalonamento aí em reatores de até 30 litros. Ricardo, tá me ouvindo? Só te interromper um minutinho. Você tá usando o slide, não tá? Tô usando o slide. Acho que você não compartilhou. Opa! Eu coloquei pra compartilhar, mas não foi. Vê se foi. Eu não tô vendo aqui o compartilhamento da tela. Ah, agora foi. Foi? Foi, agora foi. Não tem nem sentido. Deixa eu falar rapidamente, então, novamente. Maravilha. Desculpa, Ricardo. Valeu, obrigado. O objetivo geral, como eu tava explicando pra vocês, né? É exatamente desenvolver o processamento, é desenvolver a tecnologia enzimática do processamento de diversos tipos de biomassas vegetais em bioprodutos, né? Então, existem diversos tipos de processos que devem ser idealizados dependendo da composição da biomassa e dos produtos finais desejados, né? E são diversos bioprodutos que podem ser formados diretamente da biomassa, como por exemplo, extrativos, monossacarides, olivosacarides e nanocristais de celulose. E esses ainda podem ser e devem servir de plataforma pra uma série de outros produtos, né? Então, como eu já falei, né? Existem diversos desafios tecnológicos ainda a serem ultrapassados. E vou falar um pouquinho dos produtos lá que o nosso laboratório vem gerando. Então, além da formação contínua de recursos humanos nessa área da biotecnologia, da publicação de artigos, no desenvolvimento de tecnologia de processamento, principalmente de bagaço e palha de cana-de-açúcar, né? Nós também depositamos algumas patentes, como por exemplo, essa patente de uma mistura enzimática que hidrolisa de forma eficiente biomassas lignocelulósicas, né? Uma mistura que é formada de enzimas de tricoderma com enzimas de aspergilos, que são enzimas complementares aí nessa hidrólise da biomassa. Nós realizamos depois, em 2007, e a carta patente saiu agora em 2017. E alguns pesquisadores do laboratório, eles estão agora com a ideia de realizar, né? A ideia de formar uma startup de produção de enzimas industriais, porque não existe produção nacional de enzimas. Todas as enzimas que são utilizadas no Brasil, elas vêm de fora, né? São produzidos por empresas grandes, como Novozymes, DSM, Basf, Dupont, e fica aqui o gatilho para a nossa discussão posterior, né? Vou falar também um pouquinho dos trabalhos recentes. Então, além de todos os estudos que realizamos com bagaço e palha de cana-de-açúcar, recentemente, vamos trabalhando com outros tipos de biomassas, como, por exemplo, uma colaboração com o Instituto de Engenharia da Universidade Nacional Autônoma do México. Nós começamos a trabalhar com a agave tequilana, que é uma biomassa residual do processo de produção de tequila. Cada vez mais lá no México estão produzindo tequila, então, essa biomassa, ela vem se acumulando de forma a se tornar um problema ambiental, né? Então, lá no laboratório, nós realizamos a caracterização dessa biomassa, definimos um tipo de pré-tratamento para desconstruir essa biomassa, no caso, foi uma moagem em moinho de bolas, e estamos realizando testes aumentando a carga de sólidos dentro dessa hidrólise enzimática, utilizando essa mistura hidrolítica patenteada que mostrei para vocês. Outra biomassa que nós estamos trabalhando é a biomassa da semente de açaí, que já foi bastante explorada no seminário anterior pela pesquisadora Ayla, do Instituto Nacional de Tecnologia, né? Esse aqui foi um trabalho paralelo ao dela, que nós fizemos também a caracterização da biomassa. pegamos essa semente, separamos a parte das fibras e a parte do endocarpo, a parte interna dessa semente, e caracterizamos tanto a fibra como, que possui uma origem lignocelulosa, com carboidratos estruturais, enquanto que essa semente, ela é rica num polissacarídeo formado de manose, conhecido como manana. Além disso, nós mapeamos quais seriam os bioprodutos que poderiam ser gerados a partir de cada uma dessas biomassas. O próximo passo, então, que foi realizado lá no laboratório, nós estamos prospectando fungos que sejam produtores das mananases, que são as enzimas que atuam nessa manana, nesse polissacarídeo de manose, e selecionamos alguns fungos do gênero aspergilos, que poderiam ser bons produtores dessas mananases, e o aluno Otto Cruz Nunes, ele conseguiu selecionar dois fungos que produzem uma quantidade expressiva de mananases, quando comparado à literatura, mesmo sem ter nenhuma condição otimizada de produção. Essas enzimas que foram produzidas por esses dois fungos já estão lá no Instituto Nacional de Tecnologia, para os testes de hidrólise enzimática dessa manana pré-tratada da semente do açaí. Bom, queria passar uma mensagem geral, aliada ao que o Diego já falou, que o futuro do Brasil, o futuro da biomassa é o brasileiro. O Brasil, como o Diego falou, é o país que tem ampla biodiversidade, apresenta diversos micro-organismos produtores de enzimas hidrolíticas e outros tipos de enzimas. Nós somos produtores de diversos agro-resíduos industriais, porque o Brasil tem uma vocação agrícola. E não poderia deixar de mostrar aqui a equipe, em época de pandemia, todo mundo em casa, ali durante o isolamento, fazendo suas revisões biográficas, seus estudos, suas redações. E gostaria de convidá-los a conhecer o Laboratório Bietanol. A gente tem uma página, para quem quiser mais informações, www.bietanol-ufrj.com.br. Quando você sai ali da UFRJ, pela Ponte do Saber, o último laboratório que vocês olharem ali à sua direita é exatamente o Laboratório Bietanol. Fica aí o contato. Obrigado, Fabiano. Maravilha, Ricardo. Eu que agradeço pela ótima apresentação e também pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Você descompartilhou a tela, Ricardo, já? Descompartilhei. Ah, maravilha. Obrigado. Então, agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Matheus Godoy, do nosso instituto. Matheus, só compartilhar a tela, por favor. Ok, obrigado, Fabiano. Está certinho aí? Está certinho. Bom, mais uma vez, obrigado, na verdade, pelo convite para participar dessa mesa redonda sobre biotecnologia. Então, eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente tem desenvolvido, das nossas linhas de pesquisa, que a gente tem desenvolvido lá no laboratório e colaboração também com outros laboratórios, tanto do UFRJ quanto fora do UFRJ. Então, indo um pouquinho nessa linha que o Ricardo estava falando, os meus projetos de pesquisa, eles se baseiam nessa área de biotecnologia, se baseiam basicamente no aproveitamento de resíduos ou coprodutos agroindustriais para a geração de produtos de interesse, sejam enzimas ou outras moléculas de interesse. Então, continuando nessa linha aí da vocação que o Brasil tem, nessa parte de agroindustrial, só um panorama geral aqui de algumas oleaginosas produzidas em 2018. Vocês podem perceber, olha só, o carro-chefe do Brasil é, obviamente, a soja, 120 milhões de toneladas ao ano, mas diversas outras oleaginosas também são produzidas e essa geração dessas, essa produção dessas oleaginosas, obviamente, vai acabar gerando o quê? Resíduos. Por quê? No processo de produção do óleo, da extração do óleo, você tem o quê? Tem a semente, extrai o óleo, vai liberar essa semente para, vai liberar, vai pegar o óleo, que é o que te interessa, e vai sobrar isso que a gente chama de torta. Então, a gente vai ter ali, torta de mamona, torta de babassu, torta de dendê. Se você fizer ainda uma extração com um solvente orgânico, seja um solvente, seja mistração a frio ou a quente, você tem ali o que a gente chama de farelo, né? Então, só para vocês terem uma dimensão, esse slide aqui, só para mostrar a quantidade que é gerada desses resíduos. Matheus, desculpa interromper. Oi? O seu slide também não está aparecendo. Você deu o share para a gente? Sim. É, o slide não está aparecendo. Não está aparecendo. Está aparecendo o quê? Só o seu rosto. Só a sua câmera. Ele está aberto, ele está aberto, ao invés de estar minimizado? Está aberto. Você está com ele full screen? Sim, full screen. Leandro, alguma sugestão? Então, vou tentar iniciar de novo. Foi? Foi, agora foi. Então, estava desde o começo sem nada? Estava desde o começo sem nada. Só esperei você terminar o raciocínio para interromper. Obrigado. Então, só mostrando aqui, olha só, dessas regiões aqui, como eu já havia falado, a produção imensa que temos de alguns, de algumas oleaginosas, né, nesse caso. E, obviamente, dessa produção desses óleos, né, você tem o quê? Você tem a semente, você tem a pressão, ela é prensada, essa semente, e você extrai o óleo. Depois vai sobrar o quê? Justamente essa, que a gente chama de torta, né? São esses resíduos da semente após a extração do óleo. Se você ainda faz uma extração com solventes, a frio, ou a quente, né, você ainda tem o que a gente chama de farelo. Bom, só para vocês terem uma ideia aqui, na verdade, nesse slide, era só para mostrar a quantidade produzida desses resíduos. Muitos, na verdade, são nem resíduos, né? Na verdade, a gente já chama de coprodutos. Muitos são bastante aproveitados, que nem o próprio de soja. O de soja tem um valor agregado bem grande, às vezes até maior mesmo, devido às suas aplicações, do que o próprio óleo de soja. Mas outros são gerados em uma quantidade muito grande, e o mercado não absorve, na verdade, essa quantidade para transformar em outros produtos. Então, ainda assim, muitas vezes eles são queimados, são subaproveitados. Então, a nossa ideia é justamente tentar aproveitar esses resíduos sólidos. Além dos resíduos sólidos, outros processos, como, por exemplo, no processo de produção de etanol, também tem geração de resíduo líquido, que é a vinhaça. Para cada litro de etanol, estima-se que cerca de 13 litros de vinhaça são gerados. Então, isso aí dá uma quantidade absurda de 411 bilhões de litros de vinhaça. Na produção de biodiesel, quando você tem o óleo, faz a transesterificação com metanol ou com etanol, que aí você tem os ésteres retílicos ou metílicos de biodiesel, você tem ali a geração de o quê? De glicerina bruta. Essa glicerina bruta, ela tem um potencial enorme, só que é também gerada em uma quantidade enorme. Olha só, isso aqui é cidade de 2018, mostra aí para a gente, deixa eu botar aqui o laser, mostra aí para a gente 400 mil toneladas de glicerina bruta produzida. Isso com um aumento crescente aí a cada ano estimado, né? Outro resíduo líquido bastante utilizado na indústria, milhocina, que é uma água de maceração de milho, é uma água... Quando você faz a moagem do milho para a produção de farinha de milho biju, ela é uma moagem úmida. Então, sobra essa água, que é essa milhocina, riquíssima também em nitrogênio. Então, essa gestão de resíduos agroindustriais acaba sendo um desafio, no Brasil, extremamente necessário, na verdade mundial isso, e acaba sendo um sério problema. Então, só para dar uma linha geral das coisas que a gente vem trabalhando, bom, esses coprodutos que a gente tem, ou esses resíduos que são sólidos, eles são extremamente ricos, como eu falei, amido, celulose, hemicelulose, glicerídeo, proteínas. Então, a gente faz o quê? Seca e mói esses resíduos, e utiliza ele como meio de cultivo para crescimento de micro-organismo, principalmente fungos filamentosos, por fermentação em estado sólido. Esse processo de fermentação em estado sólido nada mais é do que ter esse... Esse resíduo sólido, você coloca o micro-organismo para crescer, ou me desce ali aquele resíduo, coloca o micro-organismo para crescer, ele vai produzir o que te interessa, ou fazer o processo que te interessa. Nesse caso, o que eu venho trabalhando há mais tempo, que isso aí vem desde o meu mestrado, trabalhando no processo de destoxificação, porque muitos desses resíduos sólidos, eles têm um grande potencial, porque estão ricos em proteína, ricos em amido, mas eles têm componentes tóxicos, que ou prejudicam ambientalmente, ou impossibilitam a utilização, por exemplo, como na alimentação animal, entendeu? Então, a gente fez alguns processos de destoxificação, inclusive com duas patentes depositadas, dois pedidos de patente, e o mesmo caso aí que o Ricardo falou, dez anos depois saiu a carta patente desse processo. Esses processos aqui foram com mamona, destoxificação de mamona, que eu tinha feito no mestrado, e destoxificação de pinhão manso. Além disso, tem outros farelos também que a gente vem trabalhando, que eu tenho orientado aqui. A Graziella, por exemplo, utilizou farelo de cacau para eliminação desses alcaloides, teobromina e cafeína, que são muito ruins para a utilização e alimentação animal. Acaba prejudicando muito a utilização de farelo de cacau na alimentação de animal. Então, precisa eliminar esses compostos. A Maísa, durante seu mestrado, ela trabalhou com feijão de porco, que é um feijão que não é comestível, ele é utilizado em rotação de esculturas, principalmente no sul, e tem canavanina e concanavalina, que são também componentes ou antinutricionais e tóxicos. E o Lucas, que é aluno de graduação do Instituto de Micro, ele tem trabalhado, tem continuado na linha de pesquisa na área do pinhão manso para redução de ésteres de forbol, que são os compostos tóxicos desses resíduos. Uma vez destoxificados, a gente pode, por exemplo, utilizar esses compostos, esses compostos, esse sólido fermentado, como ração animal, por exemplo. Ou ainda outros que não sejam tóxicos, outros resíduos que não sejam tóxicos. A gente pode melhorar a qualidade nutricional desses compostos para a utilização como ração animal. E por que o interesse nessa área de alimentação animal? Bom, o custo de alimentação, ele corresponde a 30%, 70% total do custo da criação, por exemplo, de ruminantes, aquicultura, na criação de frangos de corte. Então, é um custo altíssimo. Mais da metade, muitas vezes, do custo é com a alimentação desses animais. Então, se a gente conseguisse alimentos alternativos de baixo valor comercial, a gente poderia minimizar, então, esses gastos na produção dessa, na formulação dessas rações, nessa alimentação. E aí, nessa área, a gente tem a colaboração com a professora Denise Frey, lá do Instituto de Química, com a Melissa e com o José Augusto Azevedo, que ele é lá da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica lá em Ilhéus. Então, a gente tem desenvolvido algumas coisas com farelo de dendê e farelo de cacau para alimentação de ruminantes. A gente precisou, obviamente, dar a ajuda de um zootecnista para isso. E o interessante, por exemplo, que no começo, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente imaginava que ração animal fiz lá o crescimento com o fungo, eu vou ter um enriquecimento proteico, vou ter mais proteína naquele meu sólido, depois da fermentação. Mas não, o teor de proteína continua mais ou menos o mesmo. O que muda realmente, o que a gente observou, é a qualidade dessa proteína. Então, muitos aminoácidos que são limitantes na alimentação animal, por exemplo, lisina e metionina, que são o que encarece bastante para a alimentação de alguns animais, eles são aumentados com esse processo de fermentação de tassol. A gente conseguiu um aumento de 50%, de 100% desses aminoácidos dito como limitantes. Tem a parte de produção de enzimas também, a gente tem diversos trabalhos nisso. Aqui eu destaquei só o trabalho da Gabriela, que ela fez, ela terminou o mestrado ano passado, que ela utilizou farelo de cacau para a produção de um pool de xilanase e peptidase. E depois utilizou esse farelo fermentado na aplicação em panificação. E observou, obviamente, utilizando um fungo graz, um fungo que seria seguro para a alimentação. E aí, ela observou o quê? Com a aplicação dessas enzimas, desse pool enzimático, um aumento do volume do pão e ainda a liberação de compostos fenólicos solúveis no preparo desse pão. Então, isso foi bastante promissor nessa área de alimentos também. Mais recentemente, aí a gente não tem tantos dados, outra possibilidade seria a utilização e a produção de biopesticida. A Maísa, aquela que fez o mestrado com feijão de porco, agora ela está trabalhando nessa parte no doutorado com a produção de biopesticida, utilizando alguns subprodutos da cadeia de alimentos. Por exemplo, feijão bandinha, casca de arroz, casca de cacau. Isso é uma colaboração com a Embrapa Arroz e Feijão lá de Goiás. Bom, além disso, esses sólidos fermentados, a gente pode fazer o que a gente chama um processo de autólise, ou autólise enzimática, hidrólise desse material, onde você após o processo de fermentação, adiciona água e as próprias enzimas produzidas pelo fungo ali vão atuar o quê? Diretamente nesse resíduo. Então, você liquefaz esse resíduo que era sólido, tornando ali o que a gente chama de meio, a gente denominou de meio de cultivo genérico, que seria rico em açúcar redutor e hidrolisados proteicos. E esse meio de cultivo genérico poderia ser, pode ser utilizado, por exemplo, no cultivo submerso. Ou ainda, no cultivo submerso, aqueles resíduos líquidos que eu falei de glicerina bruta, vinhaça, miliocina, melaço, por exemplo. Para a produção, aí nós temos o exemplo de produção de enzimas, produção de biopolímeros, produção de biosufactantes. Nos últimos tempos, eu tenho me interessado, tenho atuado mais nessa parte de biopolímeros e biosufactantes, principalmente para a aplicação em indústria do petróleo. Então, só para mostrar aqui o tipo de aplicação que seria, seria na recuperação avançada do petróleo. Onde a gente tem? Tem a recuperação primária e secundária, que depende ali da pressão natural do reservatório. Só que boa parte do petróleo fica retido nas rochas, mesmo após essa recuperação primária e secundária. Muito mais da metade, cerca de 90%, 80%, 90% ainda está ali preso na rocha. Então, tem essa recuperação avançada do petróleo, que pode ser feita com a adição de produtos químicos ou, no caso que a gente tem tentado, com o de produtos biológicos. Os biopolímeros seriam para aumentar a densidade, aumentar a viscosidade dessa água de injeção, o que aumentaria a recuperação desse petróleo no final. E os biosufactantes, ele diminui a tensão interfacial do óleo com a rocha, então ele acaba carreando esse óleo que estava preso nos poros da rocha, acaba carreando e você consegue recuperar esse óleo muito mais da metade do que estava lá preso ainda nas rochas. Nessa parte de biopolímeros, há um projeto da Shell, que é coordenado pela professora Cláudia Mansur do IMA. A Cláudia, ela trabalha muito mais com a parte de biopolímeros extraídos de planta, faz a extração e caracterização. E a professora Alane, do Instituto de Microbiologia, ela coordena a parte de microbiologia, onde a gente faz o desenvolvimento desses biopolímeros produzidos a partir de micro-organismos. E também conta com a colaboração do Fernando Ararip Torres, lá da UNB, que faz o melhoramento genético desses micro-organismos, tentando aumentar a produção, então, desses biopolímeros. E na parte de biosfactante, a gente tem aí um time bem grande nessa parte. Foi um projeto que tem sido bastante financiado pelo Apetrobras. Colaboração ali com o Labin, o laboratório da professora Denise Freire, a professora Lucy, o professor Diogo aqui do Instituto de Micro, onde a gente vê principalmente, atua nas áreas de seleção de estipes produtoras de biosfactante, identificação e caracterização estrutural e modo de ação desses biosfactantes nas condições que a gente quer, muitas vezes em condições de reservatório de petróleo, então tem a questão de salinidade, tem a questão de pressão. Para quê? Para aplicação em meó e aplicação também em biocorrosão na indústria de petróleo, porque boa parte do biosfactante, teve até o seminário da própria Carolina falando um pouco disso, sobre a aplicação em biocorrosão que você impede a formação do biofilme, então você dificulta um pouco, desacelera esse processo de biocorrosão. E aí, só para terminar, é uma coisa um pouco usual que eu fiz nessa apresentação, mas como era uma mesa de biotecnologia, eu fiz questão de frisar, todos os colaboradores eu coloquei o quê? A formação desses colaboradores, a graduação que eles fizeram. Para quê? Justamente para mostrar que a biotecnologia é feita com isso. Eu, como microbiologista sozinho, não consigo fazer biotecnologia. A gente precisa o quê? Da interseção de todas essas áreas. Então, vocês viram que ali tinha veterinário, tinha zootecnista, engenheiro químico, engenheiro de bioprocessos, biólogo, biólogo molecular, engenheiro bioquímico, enfim, precisa de toda a interseção para a gente conseguir fazer essa biotecnologia girar. Então, obrigado. Deixa eu descompartilhar a minha tela. Maravilha. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação. Acho que assim como os outros palestrantes, muito feliz na demonstração de todo o potencial que tem de aplicabilidade da biotecnologia e da importância que isso tem para a sociedade. Então, enquanto o pessoal começa a interagir aqui no chat, mandar perguntas, eu queria abrir a primeira discussão da seguinte forma. Como eu acabei interrompendo o Diego durante a apresentação dele, eu queria abrir para ele começar a fazer algumas outras considerações que ele julgue importantes sobre o potencial de aplicação e as vantagens que a biotecnologia tem para a sociedade. Então, Diego. Só vou lhe dar um microfone. Cara, o potencial de aplicabilidade ele é infinito. Assim, eu acho que ele é tanto quanto a nossa capacidade criativa nos permite. diretamente, objetivamente, a gente tem aplicabilidade direta na indústria farmacêutica, na indústria química, petroquímica, como foi apresentado pelo Ricardo, pelo Matheus. Você tem aplicabilidade na indústria têxtil, no desenvolvimento de novos corantes provindos de, enfim, produzidos em micro-organismos ou até corantes extraídos de cianobactérias e, enfim, uma série de organismos vivos. Então, assim, a aplicabilidade ela é enorme. No contexto farmacêutico, que é a minha expertise, hoje em dia a gente está na era dos biofármacos. Então, a gente está na era dos anticorpos monoclonais e você não consegue fazer anticorpos monoclonais sem você aplicar a biotecnologia. Biotecnologia é hard. Então, você, não só antigamente, quando se começou o primeiro monoclonal, ele era um anticorpo feito em camundongo, murino, e ele era, e a gente viu que dava uma série de reações apesar de ter um efeito benéfico bastante grande. Dali foi aplicado bastante biotecnologia e esse anticorpo foi humanizado. Hoje em dia a gente já faz anticorpo humano, completamente recombinante. Então, isso é a primeira geração dos biofármacos. A gente está na segunda geração, que é com a quebra de algumas patentes, começar a produção dos biosimilares. Então, diferente dos genéricos, quando a gente fala de biosimilar, a gente não está falando de uma molécula idêntica ao medicamento de referência. A gente está falando de uma nova molécula que tem uma atividade muito parecida com a molécula de referência. Então, quando a gente fala de uma nova molécula, a gente está falando de toda uma novidade por trás disso. Então, eventualmente, uma glicosilação, uma carboxilação, fosforilação, qualquer coisa disso já muda completamente não só o efeito terapêutico como também os efeitos adversos. Então, e tudo isso envolve biotecnologia. Então, no contexto farmacêutico é enorme. A gente está partindo para a terceira geração, que na verdade é alteração genética. Então, o CRISPR-Cas, que começou, sei lá, cinco, seis anos atrás, daqui a pouquinho, daqui a uns dois, três, talvez cinco anos, ele já esteja na clínica, para alguns casos isolados. Então, assim, e tudo isso é biotecnologia. E a biotecnologia é um conceito muito amplo. O que é a biotecnologia moderna? É a aplicação de coisas que, na verdade, é a produção de qualquer coisa com aplicação de micro-organismo. Então, seja utilização de biomassa, como foi muito bem falado, seja desenvolvimento de novas moléculas, biomoléculas, tudo isso é biotecnologia e muito mais coisa que não sou capaz de falar toda a amplitude do que é a biotecnologia. Enfim, deixo para os meus colegas de mesa falarem mais alguma coisa também. Legal. Eu queria dar a continuada discussão e passar a palavra para o Ricardo e talvez ele adicionar uma ideia interessante que as pessoas quando ouvem determinadas palavras do meio científico, elas têm a impressão de que aquilo é uma coisa do outro mundo. E, na verdade, a gente já tem a biotecnologia de alguma forma já sendo aplicada no cotidiano da vida das pessoas. Acho que é um ponto talvez importante até para a divulgação do que é a biotecnologia e como ela interfere diretamente na vida das pessoas. Certamente. A biotecnologia está no nosso dia a dia há muito tempo. Exatamente, Fabiano. Por exemplo, se a gente pensar em um produto biotecnológico, que são as enzimas, você já tem enzimas sendo utilizadas amplamente na sociedade, por exemplo, na indústria têxtil, para descolorir alguns tipos de jeans, você tem enzimas hidrolíticas sendo utilizadas em detergentes, você vai lá no supermercado quando você for lá comprar alguns produtos de limpeza, busca lá a informação, vai lá no seu ombro e vê se não tem enzimas, possivelmente vai ter. No ramo hospitalar também existem enzimas sendo utilizadas na limpeza de utensílios que são utilizados em cirurgias. Então, de fato, isso fala só de um produto, fala só de um produto, mas se você amplia isso, por exemplo, para os fármacos, etc., você tem uma diversidade de utilizações da biotecnologia que já ocorrem dentro da nossa sociedade, mas que às vezes as pessoas desconhecem. É, legal. Matheus, você queria fazer algum complemento em relação a esse tópico? Não, realmente é só falar, só corroborando com o que já foi dito, né? E em tudo que é feito hoje em dia, que a gente tem tentado fazer, né? Com o que é feito por meio químico, né? Quem tem sido substituído pode ser feito por meio biológico também. Então, isso aí, essas modificações também envolvem biotecnologia. e é o que a gente chama lá da química verde, né? Ou da biotecnologia verde, enfim, uma tecnologia mais limpa. Todas essas modificações de produtos, não só a produção deles, mas modificações também. Então, biotecnologia está em tudo, né? Eu, um ponto da apresentação do Ricardo que me chamou muita atenção foi quando ele disse que nós não temos enzimas nacionais sendo produzidas para a utilização industrial, o que quer que seja, né? Qualquer tipo de aplicabilidade que teria. Então, eu queria dar prosseguimento na discussão e perguntar, né? Usando isso, usando esse fato como exemplo, né? O que que falta para a gente aqui no Brasil conseguir implementar essas tecnologias que são geradas? Eu não sou da área, mas eu conheço vários professores que trabalham, por exemplo, com purificação e produção de enzimas, né? Por que que isso não chega no mercado? O que que falta para os nossos cientistas conseguirem aplicar isso para a sociedade? Cara, eu acho que não é falta de conhecimento, né? Porque, por exemplo, lá no laboratório a gente trabalha com produção de enzimas há mais de 10 anos. O grupo também que o Marteus se formou, Iden, né? A gente já tem um know-how muito grande e diversos outros grupos pelo Brasil, né? Como foi dito, a gente tem uma ampla biodiversidade, o Brasil é o país da biodiversidade, temos vários micro-organismos, por exemplo, os produtores de enzimas. De fato, é uma coisa se pensar, se você entra lá no COMEX, né, estátua, você começa a comparar, né, o mercado de importação e exportação, você vê que o Brasil é um portador de enzimas, né? Existe um desbalanço comercial muito grande, né? E tem a questão também, aproveitando... Mas falta de incentivo, Não sei, falta de fomento, por exemplo, esses meus colegas estão tentando já há quase dois anos a abertura dessa startup de produção de enzimas e não tem sido fácil buscar fomento nessa área, né? Exato, vou passar a palavra para você, Matheus, exatamente isso que eu ia perguntar, né? Falta investimento público, falta investimento privado e trazer até um outro ponto para a discussão, né? Se a gente pensar, acho que o exemplo talvez melhor para discutir isso talvez seja o bioetanol, né? Que a gente teve no passado recente muitos subsídios à gasolina, por exemplo, em detenimento do bioetanol e parece que existe uma interferência importante do poder público no tipo de investimento, que eles escolhem fazer, né? Então, aproveitar, Matheus, se você puder fazer esse gancho, né? Com que tipo de interferência que o poder público tem nas suas políticas, na maneira como eles determinam as suas políticas, né? De investimento. Ah, sim, com... No caso específico do etanol, acho que o Ricardo pode falar bem melhor do que eu, né? Mas, enfim, no caso específico do etanol, houve um grande investimento lá na década de 70, 80, quando teve a crise do petróleo. O pró-álcool foi exatamente isso. E muitos pesquisadores que hoje em dia são, muitos já faleceram, outros foram professores dos nossos professores, sabe? Eles investiram, teve muito investimento nessa área. Depois, caiu novamente e agora está voltando um pouco. A questão da... que eu acho, assim, que desenvolveu bastante na universidade essa parte de biocombustíveis, de setor de óleo e gás, né? De um modo geral, teve um incentivo muito grande, principalmente por conta da questão da lei da ANP, né? Que obrigava essas empresas a dedicar 1% do seu faturamento para em pesquisa. Isso foi uma obrigatoriedade e isso desenvolveu e deu um know-how muito grande. Isso aí, sei lá, no começo dos anos 2000, sabe? Deu um know-how muito grande também e preparou muito, muitos laboratórios na universidade. Só que isso foi muito direcionado também. Foi muito direcionado para essa área. Quem desenvolveu, assim, de um modo geral na universidade? Laboratórios que tinham mais essa parte de aplicação direta. Mas os de pesquisa ditas como básica, né? Ficaram um pouco atrás disso. Você vê, na universidade uma coisa que se desponta bastante é a COP. A COP tem um investimento absurdo desde essa época. Então, ela cresceu muito com isso. Então, acho que, assim, o setor privado com essa obrigatoriedade eu acho que ajudou bastante o desenvolvimento, obviamente da gente. Setor público. Bom, hoje em dia a gente não tem nem tanto mais de setor privado nem de público, com as crises que a gente tem tido uma atrás da outra. Primeiro crise econômica, agora a crise causada pela pandemia, enfim. Mas é... E muitas empresas, assim, elas têm procurado, a gente tem, só que muitas empresas elas não querem investir tanto no desenvolvimento do que você quer. Elas querem o seu produto pronto. Só que a gente não tem produto pronto. A gente precisa o quê? De investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. A gente não tem isso pronto. Então, isso acho que falta bastante. E o que o Ricardo falou, aproveitando, falando do... da questão das startups, né? Uma coisa de incentivo à biotecnologia. Primeiro, acho que a gente tem que mudar um pouco na mentalidade dos alunos, de um modo geral, né? A gente aprende muito pouco na universidade essa questão de empreendedorismo, essa questão de abrir uma startup, de ver outras possibilidades. A pessoa entra no mestrado, doutorado e vai ficar na parte acadêmica. Não tem só isso, né? Tem essas outras partes e próprio investimento e as próprias empresas também. Isso acaba sendo muito cultural. As próprias empresas, elas não querem, não têm... São poucas empresas que têm setor de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. A maioria delas se associa a universidades, a laboratórios de pesquisa, de um modo geral, para dar esse tipo de conhecimento. Então, acho que é tudo uma coisa de mudança de comportamento da cabeça dos alunos, das pessoas que estão sendo formadas. Esse seu comentário, eu acho que sobre a questão da formação dos alunos e de mudar um pouco a mentalidade deles, eu queria aproveitar esse gancho para passar a palavra para o Diego, porque o Diego trabalha atualmente como um dos coordenadores do Inova CCS, que eu acho que, de alguma forma, Diego, tem essa proposta de trazer, de levar informação para o público sobre ciência e tecnologias. É, só com certeza, o Matheus tocou em alguns pontos que eu acho fundamentais quando a gente fala de interação empresa-universidade. E até a questão do investimento público para desenvolvimento de biotecnologia e outros projetos importantes. A primeira é a questão de continuidade. O Brasil, ele tradicionalmente, é um país que não dá continuidade aos projetos. Então, os projetos, eles são de governo, eles não são de Estado. Isso é um grande problema quando a gente fala em ciência e desenvolvimento em geral, porque pesquisa não se faz da noite para o dia. E isso está ficando muito claro para a população brasileira e mundial com essa pandemia do Covid. Então, começou e três meses depois as pessoas querem vacina, querem remédio e não vai acontecer em três meses. Se acontecer em dois anos, a gente está num cenário muito, muito maravilhoso. Então, a questão de continuidade. Os projetos, o Matheus citou o exemplo do Proálcool, é um projeto da década de 70 que foi descontinuado algumas décadas depois. Então, por que isso não foi continuado? Na verdade, teve uma continuação por conta da própria lei da ANP do setor de óleo e gás e os outros setores. Não tem. Então, isso daí é um ponto que o setor público, o governo, ele é fundamental para criar estratégias. Então, você não vai ter a aproximação de empresa do setor privado com a universidade em questão de desenvolvimento se isso não for estratégia para o país. E a questão da estratégia envolve benefício fiscal para a empresa. Quando a gente fala em empresa, a gente está falando de dinheiro. Não tem como você falar de empresa sem falar de dinheiro. A empresa persegue lucro. Então, a empresa tem que ver que o investimento que ela está fazendo hoje, nessa interação com a universidade, isso vai dar lucro para ela daqui a um tempo. E aí, tem uma outra coisa cultural que o Matheus também tocou que é muito importante. Você tem a questão cultural da universidade e você tem a questão cultural da iniciativa privada. A iniciativa privada brasileira, ela é avessa ao risco. Então, ela não gosta de risco. Ela é uma empresa que não consegue prever nada daqui a dez anos. Não sei te dizer porquê. Eu penso que é a questão política brasileira. A política brasileira, a democracia brasileira é muito recente. Então, você não consegue pensar nada a longo prazo porque você não sabe o que vai acontecer no outro governo. Mas, enfim. Então, tem essa questão de risco. E tem a questão de novos negócios também. O Brasil, durante a década de 2000, no governo Lula, apesar de ser um governo de esquerda, ele abriu muito essa possibilidade de novos negócios. Então, foi o período que você teve um franco desenvolvimento da biotecnologia como um todo, falando no contexto farmacêutico, foi o grande desenvolvimento que teve nesse setor. Porque ele lançou as PDPs, a parceria de desenvolvimento, alguma coisa que agora eu não lembro do que, mas que permitia, por exemplo, as indústrias farmacêuticas investirem em projetos da universidade que o governo garantia a compra lá no final do produto desenvolvido. Isso daí, principalmente, no caso de genéricos e uma série de outros mecanismos que eram estratégicos para o Brasil no contexto do SUS. Então, esse programa foi descontinuado. Então, assim, o InovaCSS, ele foi criado com um objetivo mais inicial, digamos assim, né? Então, com a lei de inovação em 2004 e depois reforçado pelo marco legal de ciência e tecnologia em 2014, né? 2014, eu acho, homologado 2016, se não estou enganado com as datas, ele ratificou o papel da universidade no desenvolvimento de tecnologias e permitiu, né? Criou leis, estabeleceu diretrizes para a interação da universidade com a iniciativa privada. Não que isso já não acontecesse antes, mas nessa questão de desenvolvimento e tecnologia, isso ficou muito claro o que tem que fazer, o que tem que acontecer. Então, em 2004, estabeleceu, na lei de inovação, a criação dos núcleos de inovação tecnológica nas instituições de ciência e tecnologia. Então, toda a ICT do país, ela é, ela pode, na verdade, ela é obrigada a ter um núcleo de inovação tecnológica. Então, esse núcleo de inovação tecnológica na UFRJ é a agência UFRJ de inovação. E essa é, dentro do organograma da universidade, o órgão responsável por fazer esse contato universidade-empresa. Só que, a UFRJ é a maior universidade federal do país, né? Tanto em termos de aluno, quanto em termos de laboratórios, docentes e tudo. Você acha que uma agência que sempre foi subvalorizada desde a sua criação, que hoje em dia tem 12 pessoas total, consegue atender bem a UFRJ? Contando que a UFRJ é uma universidade, você tem pesquisas em inovação desde a área humana, social, até a área de tecnologia pesada. Não funciona bem. Então, a ideia do InovaCCS é um modelo descentralizado de gestão de inovação de tecnologia. Então, assim, a agência UFRJ, ela tem um papel legal de responder pela UFRJ. Mas, se em cada centro tivesse um braço, como se fosse um tentáculo da agência de inovação, isso funcionaria muito melhor. Por quê? Primeiro que você poderia ter servidores especializados naquela área. Então, o InovaCCS foi o primeiro. Hoje, a gente já tem o InovaCCMN, que foi criado logo em seguida. E essa questão da descentralização dos inovas foi abarcado pela PR2 e está se discutindo no contexto da política de inovação da UFRJ e cada centro tem um Inova, um sistema Inova. E aí, tem toda uma discussão política por detrás que eu não conheço e não estou habilitado a falar. Mas, enfim, a questão dos inovas é você, na verdade, ter ali pessoas que falem a mesma língua e isso possa, na verdade, otimizar a interação com a agência de inovação. Porque muitos pesquisadores têm projetos que podem gerar uma tecnologia, mas que não geram por desconhecimento. Então, aí tem a questão da cultura dentro da universidade. A cultura dentro da universidade, principalmente o UFRJ, eu não posso generalizar porque você tem a Unicamp, você tem a UFMG, que elas estão muito mais desenvolvidas do que a gente na questão de inovação. Enfim, dentro da UFRJ você tem uma cultura de que não deve fazer interação com a iniciativa privada porque isso daí vai roubar nosso projeto, que não é assim que funciona, que a gente é pesquisa básica, pesquisa básica que é bom. Ninguém nunca falou que pesquisa básica não é importante. A questão é que uma coisa não está dissociada da outra. Então, você começa com a pesquisa básica, em algum momento se depara com uma tecnologia e nesse momento você tem que ter a cabeça aberta para fazer isso sair. E a pessoa, enfim, a universidade como um todo tem que ter conhecimento de que ela não vai inovar. Quem inova são as empresas. A universidade, ela cria, né? Ela cria tecnologia e a empresa gera isso para o mercado. Então, Inova CCS é uma forma da gente conseguir aproximar, mostrar, na verdade, o que a gente está fazendo para a sociedade. Ainda tem esse desconhecimento. A pessoa fora da universidade não sabe o que a gente faz. Acho que a gente está gastando dinheiro público com esse bando de atrocidade que foi falado. Na verdade, a gente está trabalhando muito sério, a gente está gerando muita coisa de muito valor. Enfim, que na verdade não sai por também problemas de comunicação. grande parte do programa de comunicação é um interesse. Aí, depois dessa explanação, tanto do Matheus quanto do Diego, Ricardo, queria saber se você queria complementar alguma coisa sobre esse assunto. Sim, ainda dentro desse assunto, queria até, depois eu vou buscar mais informações sobre os inovas com o Diego, porque até dentro da universidade, tudo bem, eu entrei recentemente no último concurso em 2018, mas nem eu tinha conhecimento desses braços da agência de inovação. o nosso contato sempre foi direto lá com a agência de inovação e com a própria incubadora, participando dos cursos de empreendedorismo e que eles ministram por lá. Existe uma dificuldade, sim, cara, de fomento e de como isso funcionaria dentro da UFRJ. Vou lá depois conversar contigo para entender como é que é o modelo, ainda mais sabendo agora do Inova CCMM, que é lá onde o Instituto de Química está ligado, vou buscar também informações sobre quem é o responsável por lá. É o professor Rodrigo Otávio. Opa, obrigado aí, Pedro. Depois eu te peço o contato. Beleza, com certeza. Então, antes de... Posso fazer só um parênteses? Pode, pode sim. A pergunta eu acabei não respondendo agora. Eu falei da questão de empreendedorismo, criação de startup. Então, fora a questão burocrática disso, a UFRJ tem disciplinas de empreendedorismo. Eu, inclusive, sou docente de uma... Criei uma disciplina de empreendedorismo aqui na Faculdade de Farmácia, junto com a professora Daniela Uziel. E existem, na verdade, na UFRJ as disciplinas integradas de empreendedorismo. Foi uma iniciativa do professor Edson Renato, lá da Politécnica, da escola Politécnica do CP, da aula para engenharia de produção. E ele juntou professores, né, que dão aula que estão envolvidos nessa questão de inovação e empreendedorismo de diferentes centros. Hoje em dia somos, se não me engano, nove docentes, nove disciplinas, que são todas dadas junto. Então, tem disciplina aqui da Faculdade de Farmácia, do ICB, da engenharia de produção, da ciência da computação, da engenharia química, e, enfim, uma série da biofísica, biotecnologia, até o professor Ronaldo Pedro lá de Xerém também estava nessa disciplina integrada. Então, assim, a UFJ, ela está começando, ainda que devagarzinho, né, a gente começar a plantar essa sementinha de que, principalmente no caso da pesquisa, né, o CCS, ele é muito particular, porque o CCS é muito forte em pesquisa. O pessoal do CP, das técnicas, das engenharias, ele já tem um olhar mais para o mercado diferente da gente. Então, mostrar que a pesquisa, ela pode, na verdade, gerar valor, ela deve gerar valor, é diferente, ela não só pode, como ela deve gerar valor. E a gente pode fazer isso, a UFJ, ela tem capacidade, né, de gerar startups, spin-offs, importantes, com grande capacidade de desenvolvimento, mas isso precisa ser cultivado, né, desde criancinho, desde o momento na graduação, para quando ele estiver lá no final do doutorado, ele já não vislumbrar que a única saída dele é um concurso público para professor, porque o concurso público, do jeito que caminha, vai tender a zero. Então, enfim. Exato. E eu acho que, talvez, acho que parte desse desinteresse, ou dessa desinformação dos alunos, talvez se deva ao fato de eles acharem que depois que você acaba, né, o seu curso de graduação, que a única forma de você trabalhar é dentro da própria universidade, fazendo pesquisa, né, ou desenvolvendo algum tipo de produto. E aí, antes de entrar nas perguntas do chat, eu queria fazer um gancho, trazer um último assunto aqui para a nossa discussão, que é a questão do mercado de trabalho, né, principalmente fora das universidades. Como é que está esse mercado de trabalho de biotecnologia fora das universidades no Brasil? Matheus, você quer começar a comentar sobre esse ponto? Na verdade, possibilidade tem muitas, né, mas é... a maioria das pessoas que são especializadas, né, para essa parte de biotecnologia ainda está na academia e nos centros de pesquisa. E aí, volto a falar, né, o que eu já falado, desse incentivo de abrir a cabeça dos estudantes. E, além disso, é a questão do empreendedorismo, né, eu acho... eu acho, assim, que, na verdade, é muito importante que os alunos tenham essa consciência, mas que tenham a consciência de que isso também é uma coisa muito difícil. Não é simples, né? Não é... está longe de ser simples, porque demanda, assim, muito estudo, demanda fazer especializações na área de empreendedorismo, na área de gestão. Então, no modo geral, é ótimo saber que tem essas disciplinas agora integradas, né, que a tendência é que isso se espalhe para todos os cursos, acredito eu, e essas disciplinas integradas para tentar abrir justamente a cabeça do pessoal para isso. E isso, depois que abrir a cabeça do pessoal para isso, eu acho que isso facilita muito a entrada no mercado de trabalho também, entendeu? Primeiro, o pessoal precisa saber que existe e que pode entrar no trabalho. Aquilo ali, aquela função ali não é só um engenheiro de processos que pode fazer. Eu também, como microbiologista, posso fazer aquilo ali. Ah, aquele processo ali não é só um farmacêutico que pode fazer. Eu, como um engenheiro, eu, como um químico, também consigo, entendeu? E existe, Ricardo, esse entendimento da indústria que profissionais de diferentes áreas conseguem desempenhar essas funções ou você ainda acha que existe, por parte da indústria, um preconceito em relação ao biólogo e eles geralmente procuram mais engenheiros para atuar nessas áreas? Olha, as equipes que eu venho acompanhando, por exemplo, em algumas empresas que utilizam enzimas, por exemplo, e fazem algum processamento, as equipes são até bem multidisciplinares. Por acaso, dessa empresa lá do laboratório, dessa startup que o pessoal está querendo montar, são todos engenheiros químicos, mas é só um detalhe. Os outros que estão ajudando ali, tem eu, o biomédico, você tem, de fato, equipes multidisciplinares envolvidas nessa área de empreendedorismo. Tem alguns colegas, complementando o que o Matheus falou ali, tem alguns colegas que se formaram dentro dessa área que trabalham, tem gente trabalhando no Oxiteno, tem pessoas formadas nessa área de biotecnologia trabalhando em algumas das usinas que já produzem, por exemplo, etanol de segunda geração, mas sim, é uma vaga, duas vagas, a indústria dentro dessa área, principalmente a indústria nacional, ainda é muito, muito, muito pouco significativa, a gente ainda tem muito a crescer dentro da área de biotecnologia e da aplicação da biotecnologia dentro da nossa indústria brasileira. Bacana, eu vou então abrir para vocês as perguntas que estão chegando aqui no chat, para a gente ir para a parte final da nossa seminária. Então, o Guilherme, ele faz a seguinte pergunta, quais os principais desafios para o investimento privado de empresas de biotecnologia nas universidades e a construção de vínculos universidade e empresas no Brasil? Acho que vocês já respondem, já discutiram bastante o assunto, queria saber só se vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de acrescentar a essa pergunta. Talvez um ponto que eu possa acrescentar objetivo, é a questão de tempo. Empresas, a gente tem um timing diferente do timing da universidade, e talvez eu acho que esse seja um dos principais contras dessa interação. Claro que você ainda tem uma rede, uma iniciativa privada que não conhece muito bem o que a universidade faz, é haver esse risco e tal, mas você tem uma parcela que entende e vê valor e quer fazer essa parceria. Só que, qualquer parceria com a universidade, isso daí tem que ser muito legalizado, isso tem que passar pela agência de inovação, isso tem que passar pela procuradoria da UFJ e tem que ser assinada pelo reitor, caso a reitora, atualmente. E esse é um processo demorado. Claro, é um processo que vai sempre levar tempo, mas assim, três meses é aceitável para uma empresa, um ano e meio não é tão aceitável assim para uma empresa. E exemplo meu, quando eu trabalhei na Biozeus, o último licenciamento que eu participei ativamente, desde o início, levou um ano e seis meses. Isso com a UFMG, que é uma das universidades mais avançadas nesse termo de parceria com a empresa. Então, uma universidade que não esteja tão avançada assim, isso pode demorar dois anos. Então, isso inviabiliza qualquer desenvolvimento de inovação, porque dois anos muda-se muita coisa. Então, quando eu estou falando de fármaco, dois anos é a morte do medicamento, porque se você tem uma patente, a patente igual tem um prazo de validade. Se você atrasa dois anos, são dois anos que você deixa de ganhar lá no futuro. Então, isso viabiliza um projeto. Então, a questão do timing é uma coisa que a gente precisa melhorar internamente. Ricardo e Matheus querem fazer algum complemento? Eu concordo com o Diego, ainda mais pelo que já foi dito aqui. A agência de inovação não tem tantos profissionais, acaba recebendo uma demanda muito grande que muitas vezes não consegue dar conta. Dentro dos exemplos que o Diego já falou, eu já tive que pegar documento indireto lá no reitor para pedir assinatura para tentar acelerar os processos. Caso contrário, esses projetos junto com a empresa, eles precisam sair. Então, para dar celeridade, muitas vezes eu mesmo peguei meu carro, fui lá na Fundação Copetech, depois fui lá na agência de inovação, depois fui lá na reitoria e fui agilizando sem ficar dependendo dos malóis, das entregas. E às vezes quando você vai lá pessoalmente as coisas se aceleram, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E existem as empresas também, complementando, sempre tem uma discussão sobre propriedade intelectual e aí quando entra nisso daí também muitas vezes o cara prefere, a empresa acaba indo fazer fora e quando a gente também estima o tempo que vai levar o nosso projeto muitas vezes afugenta também a empresa que o cara, como o Matheus estava falando antes, ele já quer um produto pronto. Então, ele não busca nem sempre e nem sempre entende ainda uma parceria de colaborar para o desenvolvimento de um produto, para o desenvolvimento de um processo. Então, teve uma empresa que veio buscar a gente no final do ano passado, eles queriam começar a operar, não posso falar por conta de sigilo, mas eles queriam começar a operar em agosto com a utilização e aplicação de algumas enzimas e o tempo que a gente apresentou, o valor que a gente apresentou para eles foi inviável, mas não podíamos fazer diferente, eles queriam um produto pronto e isso não existe. Matheus, quer fazer algum complemento? Não, acho que já foi bastante debatido. Então, eu vou aproveitar o gancho que o Ricardo usou uma palavra durante a resposta dele, o Diego também, patente. E a gente tem uma pergunta aqui de uma aluna de pós-graduação da Aline Corverlini que é a seguinte, qual o trabalho é feito dentro da universidade? Ah, desculpa, quando o trabalho é feito dentro da universidade, o depósito é no nome do pesquisador ou da universidade? Dos dois. Então, uma coisa é a autoria de patente, outra coisa é a titularidade da patente. Qualquer coisa feita dentro da UFRJ, a UFRJ é a titular da patente. E nós, pesquisadores, entramos como autores da patente. Então, no futuro, se isso gerar alguma exploração comercial e tiver um retorno financeiro, as duas partes ganham, dentro da lei de inovação. Entendi. A professora Marimela Laporte, ela faz uma pergunta em relação, acho que já foi debatido também, vou abrir para vocês fazerem algum comentário complementar, o quanto as empresas têm interesse em investir em novas biotecnologias. Há um diálogo entre universidade e empresa? sim, sim, lá no laboratório, algumas empresas, mesmo de forma passiva, porque a gente aguarda que as empresas nos busquem, mesmo de forma passiva, muitas empresas acabam pelo menos sondando o que pode ser feito dentro das suas necessidades, mas isso nem sempre se concretiza. A minha experiência nesses últimos anos foi a gente muitas vezes até montar projetos e aí o cara encontrou uma facilidade de realizá-lo fora e aí vai realizar o projeto em outro lugar que foi o que aconteceu com esse projeto que eu estava explicando do início do ano. O governo ainda pegou a sua ideia, não é Ricardo? Pois é, a gente acaba dando aquelas consultorias grátis, mas isso aí faz parte do isso aí faz parte do processo, né? Pode falar, Diego, pode falar. No contexto farmacêutico isso é um pouco diferente, né? Você não tem tanto acesso assim, na verdade, tanta procura, porque é um setor que ele por si só é um setor um pouco diferente por conta da regulação, é um setor extremamente regulado, que envolve muito, muito, muito dinheiro, então você não consegue desenvolver nenhum medicamento sem botar aí alguns, algumas dezenas, às vezes até centenas de milhares de dólares. Então, o fato de você, as indústrias brasileiras principalmente, elas não buscam coisas incipientes, elas já buscam coisas mais, como o próprio Ricardo falou, mais fechadinho. Então, dentro da academia brasileira, você conta nos dedos da mão, talvez de uma mão, os projetos que já tenham toda a prova de conceito, de segurança, toxicidade, feito dentro da academia que possa, que permita a essa empresa calcular um risco. Então, normalmente, os projetos que a gente tem, apesar de um potencial grande, de valor agregado lá no final, eles ainda estão muito no início. você tem aquela máxima, cada 10 mil moléculas que você desenvolve, apenas uma chega em um ano, para uso humano. Então, assim, no setor farmacêutico não tem tanta procura assim, não. Existe, mas não tanto. O Diego comentou sobre as diferenças e dificuldades da indústria farmacêutica, é uma pergunta minha, antes de voltar para o chat, mas para o Ricardo e para o Matheus, acho que uma questão importante em relação à área farmacêutica é a questão ética, de você eventualmente ter que testar produtos que vão ser usados em seres humanos. Como é que fica, como é que é essa questão da ética para a biotecnologia de outras áreas? É relevante? Vocês poderiam dar exemplos de questões nesse sentido? Bom, tem a questão de impacto ambiental, né? A nossa área tem muito essa questão de impacto ambiental e de toxicidade, enfim, entra mais para essa área aí, mas, assim, acho que não se compara no que seria de uma indústria farmacêutica na biotecnologia aplicada à farmácia, sabe? A indústria farmacêutica. Exatamente. É, exatamente isso que eu concordo com o Matheus. passar aqui para a próxima pergunta. O professor Diogo faz a seguinte pergunta. O papel fundamental do desenvolvimento da biotec é um investimento privado ou é gestão pública? Quem gostaria de começar? Você pode repetir a pergunta, por favor, Fabiano? O papel fundamental do desenvolvimento da biotecnologia é um investimento privado ou é gestão pública? O que é mais relevante ou se as duas coisas andam juntas? Olha, pensando lá na produção das enzimas, dificilmente a gente vai tirar do nosso bolso ou então alguma empresa vai gastar nesse momento inicial uma verba com algo que eles não vão ter lucro a curto prazo. Então, eu acho que, por exemplo, pelo menos nessa nossa área e do Matheus, eu acho que tem que haver sim um financiamento público para que a gente consiga até otimizar esses nossos processos, porque no momento muitos deles ainda estão caros como qualquer processo que você está implementando, como qualquer processo que você começa a estudar, mas ao longo prazo você vai otimizando, diminuindo os custos, e aí depende muito, mas falando de uma forma geral, eu acho extremamente importante o financiamento público. Ah, sim, para dar uma... para mostrar viabilidade também nas suas empresas, porque nenhuma empresa vai chegar do zero de procurar... Você sabe fazer isso? Não vai. Você precisa já ter algum background disso aí para passar para eles. Então, acho que investimento realmente público é bastante importante. Só que quando a gente fala de cifras, né, de investimento público e investimento privado, principalmente para esse setor de biocombustíveis, assim, é uma coisa descomunal. As empresas privadas realmente com... por conta de tudo que eu falei, elas investem realmente pesado, ou investiam pelo menos pesado. Então, dentro dessa lógica, Diego, do subsídio, você quer fazer algum complemento da importância do subsídio? Eu acho que são dois... Você tem que separar esse desenvolvimento em duas partes, né? Um é desenvolvimento do setor, biotecnologia, e outro é desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Então, a questão do desenvolvimento do setor é governamental, sim. não tem como uma empresa... Hoje, vamos pensar que a gente não é acadêmico. Ah, eu quero criar uma empresa de biotecnologia. Primeiro que eu não vou ter dinheiro para começar a fazer nada, porque é um setor caro. Segundo que, mesmo que eu consiga, sei lá, conseguir alguns anjos, né, da minha família, que é, enfim, geração do EIC e do José Roberto, esqueci o sobrenome dele, lá, tem que conseguir milhões de reais, né, 20 milhões de reais para começar. Isso vai durar cinco anos no setor de biotecnologia. E essa empresa vai precisar de muitos mais milhões de reais para poder chegar até num ponto que ela consiga comercializar. Então, o governo, ele é fundamental estrategicamente no setor. Então, tem que... O BNDES tem que entrar, a FINEP tem que entrar, outros órgãos tem que entrar, o Embrapi, né, foi criado para isso, para que você injete dinheiro nessa parte inicial que tem risco e depois que você já, a indústria consegue ver, calcular esse risco, né, e calcular quanto vai ser o recebimento dela, né, aí ela injeta dinheiro para desenvolver a parte final. Porque a parte final, o desenvolvimento do produto é caro, porque não é só a questão da tecnologia em si, mas você tem a questão de escalonamento que é muito caro, você tem a questão de marketing que é muito importante, é muito caro, você tem toda uma questão regulatória que é muito caro. Então, assim, essa parte do desenvolvimento do produto, o dinheiro é da iniciativa privada. Agora, do setor, tem que ser do governo, senão não funciona. Até que, só para conferir, até que esse setor ele seja autossuficiente, como é nos Estados Unidos, né, então o vale do silício ele é autossuficiente. As empresas, elas geram tanto, tanto caixa que permitem ela a perder, digamos assim, uma parte do dinheiro em projetos que não vão para frente, mas que tem um potencial de ganho grande se der certo. Então, até que o setor fique autossuficiente, você precisa de dinheiro público. às vezes vale a pena investir, né, Diego, porque o dinheiro público investido aí em dez iniciativas de empresas, né, se uma, duas deram certo, isso aí já se paga. Isso aí já se paga, né. Eu vou além, cara, eu acho que mesmo no produto tem que ter alguma regulamentação, sabe por quê? Porque, por exemplo, dando, desculpa, sempre dar o mesmo exemplo das enzimas, mas dando novamente o exemplo das enzimas, né, esses colegas que estão aí tentando realizar essa startup, pode ser que eles consigam financiamento, gerem o seu produto e aí na hora que forem encontrar ali o mercado, as empresas que são essas grandes produtoras, elas têm margem para diminuir o valor, né, e aí você fica numa impossibilidade muitas vezes de competir com isso. Você vai lá, lancei lá as celulares da nossa startup, e aí eu encontrei alguns clientes, aí a empresa lá, a Nova Science vai lá, pum, baixa o valor dela e te liquida. Posso fazer uma complementação em cima disso que você falou? E uma coisa interessante das empresas de bibliotec é que elas, raramente, elas são empresas que elas vão desenvolver sozinhas até virar indústria, né, elas são empresas tradicionalmente que são criadas com prazo de validade, com tempo de vida conhecido, né, elas são criadas para serem vendidas. Eu acho que no caso da, aí pegando o meu exemplo que eu só falo do setor farmacêutico, né, você tem uma empresa, se eu não me engano, que é a, agora me fugiu o nome dela, não é a MGM, não, mas enfim, você tem uma farmacêutica que virou Big Pharma, que era uma startup. Todas as outras, elas foram incorporadas pelas Big Pharma para poder sobre, não sobreviverem, né, mas para poder, enfim, seguirem adiante no desenvolvimento. Então, são empresas, na verdade, que elas são feitas não necessariamente para produzirem, mas são empresas criadas para serem ou vendidas ou para vender projetos. E isso é uma estratégia, né, de vida da empresa que é diferente quando a gente pensa em indústria, né, que é o produtor. Eu vou, então, existem, temos algumas perguntas aqui em relação a essa questão da graduação, de cursos oferecidos pela universidade, né, mais de uma pessoa, várias pessoas, na verdade, fizeram perguntas nesse assunto, mas como o Diego já desenvolveu muito bem esse assunto, eu vou pedir desculpa para as pessoas que enviaram essas perguntas porque a live já se estendeu bastante e vou fazer uma última pergunta para vocês que eu considero bastante relevante, que é uma pergunta da Ayla, né, que deu palestra para a gente na última terça-feira, que é a seguinte, como vocês enxergam a lei de acesso a patrimônio genético no contexto da biotecnologia? ajuda ou atrapalha? Quem gostaria de começar a falar? Uma pergunta capciosa é essa. Olha, eu acho que ajuda no sentido nacional e atrapalha no sentido da burocratização. Eu acho que a lei de acesso a patrimônio genético é fundamental, senão o Brasil ele estaria vendido. Mas, por outro lado, isso coloca no peso, principalmente do pesquisador, né, é um risco muito grande, né, se ele não fizer tudo dentro da lei, depois ele vai responder criminalmente por isso e vai ter que pagar uma multa e a gente não ganha para pagar nem multa de carro, né, muito mais de uma multa em termos de acesso ilegal. Então, eu acho assim, o objetivo da lei é sempre ajudar, balizar, na verdade, né, porque senão as pessoas vão fazer o que querem de qualquer jeito e aí, enfim, no final vai dar, vai ser o samba do crioulo doido, que não é para ser assim. Mas, a questão é que a burocracia para você regularizar as coisas, né, as limitações que a lei te dá podem ser impeditivas. Então, acho que depende muito do contexto, eu acho que cada caso é um caso. Ricardo e Matheus? Tanto que a discussão, né, das câmaras setoriais lá em Brasília, elas são extremamente tensas, né, porque tem a parte da academia que, assim, desde que foi criada toda essa, toda a lei do patrimônio genético e que está sendo lançado o sistema, o sistema não se, não tem que ser aperfeiçoado ainda, vai lançar o CIGEM-2, é, todos esses, essas conversas, né, do povo, de conhecimento tradicional, da indústria e pesquisadores, demorou, aliás, ainda demora, né, ainda está em processo de conseguir falar a mesma língua, porque as demandas são totalmente diferentes. Então, assim, eu entendo realmente que a lei, ela veio para proteger, isso é um fato, né, mas principalmente da, da questão de empresas, né, de multinacionais, enfim, mas, é, os pesquisadores têm levado essas demandas para, para essas câmaras setoriais justamente para tentar ver esse lado do pesquisador, mas, assim, é inevitável, a gente vai sofrer essa burocratização, mas vai ser uma coisa que eu, eu acredito que seja uma coisa bem, difícil no começo, mas depois que vai virar que nem preencher currículo láte, sabe, vai ser muito difícil para quem está, para quem for preencher essas coisas agora, a ficar dentro da lei, mas que daqui a pouco a gente vai fazer que nem preencher o láte, então. Ricardo, gostaria de complementar essa última, esse último ponto da discussão. eu não consigo pensar ainda de forma macro, eu estou me atualizando sobre esses cadastros exatamente agora, tenho até tirado algumas dúvidas aí com o pessoal do laboratório que estava realizando isso, mas no momento eu posso dizer que no meu micromundo ali de cadastro está dando trabalho. Então, acho que é isso. Gente, eu queria agradecer demais as apresentações, as disponibilidades de vocês, eu acho que a discussão foi bem legal, eu acho que se a gente tivesse aqui mais duas horas, a gente ficaria aqui mais duas horas discutindo sobre biotecnologia, suas aplicações, né, e diversos fatores relacionados a essa área da ciência. Então, agradecer a vocês, agradecer a audiência que ficou com a gente aí até agora, a gente teve um número bastante legal aí de pessoas assistindo o seminário. Então, obrigado a vocês. Obrigado. E obrigado a todos aí pela participação. Grande abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.